Elas servem para aumentar a segurança no trânsito e diminuir a velocidade dos veículos nos cruzamentos. Eu falo das rotatórias, apontadas por especialistas como a solução para vários problemas nas ruas. Mas no bairro Fernão Dias, em Belo Horizonte, essa ideia não pegou muito bem, não. A maioria dos motoristas desrespeita a sinalização. No vídeo enviado por um telespectador, o ônibus passa por cima da rotatória. Desrespeito também deste outro motorista. Ele não espera o carro da autoescola à frente e avança pela contramão. Nós fomos até o local e flagramos mais cenas de imprudência. Em pouco tempo, um festival de erros. Para alguns, a sinalização no chão parece não existir. A placa diz para parar, mas eles passam direto pelo cruzamento e nem se preocupam com a presença da nossa equipe. O pessoal passa por cima da rotatória, né? Passa, não adianta não. Olha lá, está passando, olha lá. Olha lá. Está vendo, olha lá? Eles abusam, então não tem conserto não, meu filho. A rotatória fica em frente ao parque municipal do bairro Fernão Dias e a poucos metros de uma escola. Situação que deixa os moradores da região ainda mais preocupados. Eles eram direto, eu e a minha neta e minha filha e eu tive que puxar, porque foi em cima do passeio. Quem foi, ônibus? Não, foi carro pequeno. Até o ponto de ônibus aqui mesmo, né? Fica em perigo as pessoas aqui do bairro. A sinalização tem apenas três meses. O cruzamento fica entre as ruas José Mourão e Maria Ferreira da Silva. É assim a todo momento. Não é nada difícil flagrar irregularidades por aqui. Em nota, a BH Trans afirma que a rotatória foi feita para garantir mais segurança aos pedestres e condutores. Mas como a falta de respeito continua, ações integradas com a Guarda Municipal e a Polícia Militar vão ser realizadas no local. É o que esperam os motoristas que param. Respeitam as placas e as leis de trânsito. Muitas vezes as pessoas não param nas paradas obrigatórias e tanto ônibus quanto carro estão passando direto. Tem que parar, né? O certo é parar.